Oi gente, eu sou a Fernanda da Telemetigela e hoje eu tô aqui para falar para você sobre as novidades que foram lançadas com os painéis estampados em parceria com a Personal Art. Nesse vídeo eu quero te mostrar quais são as diferenças nesses novos painéis que foram lançados para as mochilas de tamanho médio. Esse vídeo não é um tutorial completo, mas fica aqui até o final porque eu vou te mostrar algumas diferenças e algumas técnicas que eu tô usando para fazer esses novos modelinhos que me ajudaram a ter resultado bem bacana. Os novos bichinhos que entraram na coleção nesse lançamento foram o leão, o jacaré, o elefante e a menina dinossauro. Além deles também entrou o tubarão, mas esse tutorial com uma mochila com uma modelagem um pouco diferente vocês vão encontrar lá no tutorial, lá no canal da minha parceira Elenice Almeida. Eu vou deixar o canal dela linkado aqui na descrição do vídeo, então se você comprou o painel do tubarão então vai lá assistir a aula. O tutorial completo das mochilas tamanho M você encontra aqui no meu canal, eu vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo para você ir lá assistir. Nesse tutorial completo eu vou dar dicas de linha, de materiais, de estruturadores para quem costura na máquina industrial, para quem costura na máquina doméstica. Então olha lá, esse vídeo vai ser muito mais detalhado. Aqui eu vou mostrar só alguns detalhes, alguns pontos que eu melhorei na produção para esse painel canal aqui para esses lançamentos. Se você tá chegando por aqui agora, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E não esquece de deixar uma curtidinha e um comentário aqui no vídeo. E para comprar qualquer painel estampado em sintético da coleção Meia Tigela você tem que ir no site da Personal Art, que é a loja autorizada que é quem produz e vende esses painéis, coisa mais linda do mundo. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e não esquece de usar o pão Meia Tigela para ter desconto nos seus pedidos. Então bora lá. Para você que já comprou, não é a primeira vez que usa esses painéis, você vai perceber de cara que o painel da mochila elefante e o painel da mochila dinossauro são um pouco diferente em relação ao formato. Eles também vão ser um pouquinho mais caros, mas é porque não teve jeito. Os apliques são um tamanho um pouco maior, não coube no formato tradicional, a gente teve que aumentar um pouquinho ali o nosso painel. O painel do jacaré, do tubarão e da dinossauro a menina vão seguir o mesmo padrão antigo, então eles não tiveram nem alteração de valor e nem alteração de tamanho, mas ele teve uma alteração bem importante, significativa e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Além do aplique, agora também veio o verso do aplique, então você não vai ter que comprar um segundo material para agregar o teu painel e também veio um pedacinho de colorido ali estampado para o acabamento do vivo. Então sim, agora além da parte frontal dos teus apliques, também vai tendo painel sempre o sintético do verso e eu vou te explicar como usar ele. A mochila do leão, então, vai seguir o mesmo padrão com a marcação dos apliques ali central e das orelhinhas, as costas seguindo mesmo a modelagem, vai ter ali então o canal do fole e o zíper. E o que você vai ter que tomar mais cuidado é a separação entre os pedaços que vão na parte de cima da cabeça, mas tá identificado ali no painel. Também vai ter então o avesso aí em sintético estampado para você fazer o acabamento dos apliques. O acabamento do vivo também vai estar ali no cantinho. E aqui embaixo do painel você vai encontrar então as jubas laterais, que vão ser aqueles pedacinhos que vão ficar abaixo das orelhas e também, obviamente, como eu já falei para vocês, o avesso para fazer o detalhe desses apliques. Depois eu vou mostrar em detalhes para vocês, mas as orelhas e essas três jubas que são um pouquinho maiores, você vai marcar e vai posicionar entre essas duas marcações, levando o centro aqui em consideração. Já as jubas laterais que estão lá na parte de baixo do painel, você vai posicionar abaixo das orelhas e em três em cada lado. Sobre o elefante, você vai perceber que ele não veio com a tromba desenhada no painel do espelho. Isso porque a gente vai fazer uma aplicação 3D dela. Coloquei também o acabamento para o vivo, óbvio, e aqui estão as orelhinhas, a tromba e o avesso dos apliques. Vou te ensinar então como a gente vai fazer o acabamento desses apliques. Primeira coisa, corta o painel seguindo exatamente a linha do teu desenho. Cuida para não deixar nenhum pedacinho branco ali aparecendo. Depois você vai usar esse painel e vai cortar um pedaço de papel um centímetro aproximadamente menor do que esses teus apliques. E você vai usar esse papel como molde para cortar um estruturador. Aqui eu tô usando o alto adesivo de dois milímetros. Eu tô usando esse estruturador para fazer minha mochila inteira, então eu aproveitei ele e também usei para os acabamentos. Mas você pode usar então ou outro estruturador de outro tamanho ou então EVA. Esse estruturador alto adesivo só tem adesivo em um lado. Então, para colar lá no verso do meu sintético, eu posicionei um pedacinho de fita dupla face. Essa fita só vai me ajudar a segurar o aplique no lugar, porque eu quero passar uma costura toda a volta e não quero que ele acabe se movendo durante a costura. E aí sim, eu vou passar um pês-pontinho bem na bordinha em toda a volta, fazendo o contorno dos meus apliques. E eu sempre começo e finalizo esse pês-ponto aqui na marcaçãozinha que tá em preto, porque eu garanto que o meu retrocesso vai ficar embutido na hora da finalização da peça. O único que você vai ter que cuidar um pouco mais é a tromba, que você não vai pês-pontar toda a volta. Essa parte aqui de cima você não vai pês-pontar, porque a gente depois vai prender essa tromba lá no meu espelho e eu não quero gerar costura em cima de costura. Aqui no espelho vocês vão ver que tem a marcaçãozinha onde a gente vai alinhar depois a tromba e fazer sim a costura pra finalização da peça. E esse processo é o mesmo em qualquer aplique que você vai fazer. Então, aqui tem uma juba que eu mostrei pra vocês, um centímetro menor eu cortei o estruturador, coloquei a minha fitinha e aderi no meu sintético. E eu fiz o mesmo processo lá com a minha cauda. E eu só vou cortar o excesso de sintético depois da costura feita, assim eu garanto que o acabamento vai ficar perfeito. E você vai cortar seguindo, então, a indicação do teu molde mesmo, que foi o desenho que você já recortou previamente. É só remover o excesso. Perceba como a tromba ficou aberta ali na parte de cima e aqui minha cauda tá toda costuradinha. Pra prender a tromba ali no meu elefante, eu já fiz a estruturação com o meu mesmo ao estruturador alto adesivo de dois milímetros, também cortado menor do que o meu espelho. Vou pegar a minha tromba, coloquei um pedacinho de fita dupla face ali no avesso, só pra me ajudar também a fixar essa tromba, ela não ficar andando. E agora, eu vou alinhar com a marcação com o desenho que já vai vir estampado. Depois disso feito, eu vou levar pra máquina e aí sim eu vou fazer a costura onde ficou aberto ali no meu desenho. Eu fiz dessa maneira porque eu achei que o layout dela ia ficar um pouco mais divertido, rico, e a criança que vai ganhar essa peça vai achar ela mais interessante. Esse aqui, ó, vai ser o teu resultado. Não esquece de dar retrocesso no começo e no final e queimar as pontinhas da linha pra garantir que essa tromba não vai soltar mais. Que eu já posicionei o meu acabamentinho pro vivo, bem centralizado com a marcação que já tava lá no meu espelho da mochila. E essa mochila do elefante vai vir com as marcações nas laterais, que é pro posicionamento das orelhinhas. Você tem que passar todas essas marcações lá pro avesso da peça, fazendo um pique ou então um risquinho. Pois quando a gente faz a aplicação do vivo por cima delas, obviamente elas não vão ficar mais visíveis na hora da orientação, na hora da colagem e costura dos nossos apliques. Então, já fiz a aplicação do meu vivo, transferi aquelas marcações lá pro avesso e passei um pouquinho de cola de contato em toda a margem de costura. Tanto em cima do vivo, quanto nos meus apliques. Sempre vai ter a marcação tanto nos apliques, quanto no corpo, no espelho da peça, pra que você consiga fazer um alinhamento perfeito das peças, tá? Então, posiciona as tuas orelhinhas de maneira que as duas marcações se encontrem. E, ó, a parte mais gordinha, a mais alta da orelha fica virada pra cima, dessa forma. Posiciona exatamente como você tá vendo, onde elas ficariam no formato se o desenho já estivesse completo e finalizado. E aí, você vai deitar, fazendo com que o direito da tua orelhinha encoste no direito do espelho da tua mochila. Aí, passe uma costurinha de segurança bem na bordinha, alinhando a borda do teu aplique com a borda da tua mochila. Deixa os dois materiais bem alinhadinhos, mesmo que você tenha que dar uma dobradinha no teu aplique pra isso acontecer. E mesmo tendo a cola de contato pra ajudar, é importante que você passe uma costura de segurança pra garantir que esses apliques não vão se mover depois na finalização da peça. E vamos ao leão. Já separa as orelhinhas e as jubas que vão ficar lá no topo da tua peça, das jubas que vão ficar abaixo das orelhinhas. No espelho, vão ter três marcações das orelhas e a central ali no topo. Então, alinha marcações das orelhas com as marcações das laterais e uma das jubas você vai alinhar lá na parte de cima com aquela marcação também. As três jubas da parte do topo vão vir com essa marcaçãozinha, com esse risquinho, então, você pode usar qualquer uma delas. As duas outras jubas que sobraram, você vai distribuir entre a juba central e as duas orelhas que já vão estar posicionadas. E as jubas laterais, você vai posicionar uma do ladinho da outra, tentando deixar o mesmo espaço entre elas e fazer exatamente o mesmo processo dos dois lados. E aqui, eu tô alinhando ela sem o vivo pra ficar mais fácil pra vocês conseguirem visualizar. Mas sempre coloca o teu aplique depois do teu vivo já estar aplicado. Não esquece de fazer a transferência, então, dessas marcações lá pra ver se tá a tua peça, pra que você consiga fazer um alinhamento perfeito. O do jacaré é super fácil, já coloquei ali o acabamento pro vivo, então, eu acabei tapando a minha marcação. Mas vai ter uma marcação de centro, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Você vai fazer a aplicação do teu acabamento de viés, do teu viés, e aí, é só posicionar centro com centro. Dessa forma, lembrando que tem que ficar deitado estampa com estampa. Então, direito do aplique, em cima, encostando no direito do teu estampado, do teu espelho. E eu trouxe aqui os três espelhos, já com os apliques posicionados e costuradinhos com uma costura de segurança, pra vocês verem como que vai ficar. Sempre confere, pra ver se ficou tudo direitinho, na posição correta, com as estampas viradas pro lado certo, pra garantir que você não vai cometer nenhum erro na montagem. E uma técnica que eu não usava, mas que agora eu estou usando e gostando bastante do resultado, é colocar um pedaço de estrutura de alto adesivo no folha da minha peça. E eu cortei ele com oito centímetros de largura, e no comprimento, eu cortei ele dois centímetros menor do que o comprimento total do meu folha. Então, ele vai ficar com uma sobrinha ali de um centímetro pra cada um dos lados. Essa estruturação com alto adesivo de dois milímetros na base do folha, olha como deixa a mochila mais retinha e mais lisa. E essa mochila eu acabei de desvirar. O restante do passo a passo é exatamente igual ao que eu já ensinei pra vocês lá no vídeo 1. Então, não deixe de assistir o vídeo completo, pra aprender sim a fazer em detalhes essas mochilas. E se você gostou, já sabe, né? Passa lá no site da Personal Art pra adquirir esses e os outros painéis da coleção. Não esquece de usar o cupom MEIA TIGELA e não esquece também de se inscrever aqui no canal. Se vocês quiserem conhecer o restante da coleção, passa lá no site da Personal Art e também no canal da Bolsa Zé Inicial Meio, que ela tem vários tutoriais complementares pra completar essa coleção maravilhosamente fofa que a gente desenvolveu pra vocês. Tem estojo comum, estojo sem pênis, necessaire, saquinho pra roupa limpinha e sujinha, kit higiene bucal, mochila tamanho escolar, uma mochila que é a novidade desse lançamento, que é a mochila Genesis, que é perfeita tanto pra linha maternidade quanto pra linha escolar. Tem também um monte de outras peças que eu nem vou me recordar agora. Então, passa lá no site da Personal pra conhecer toda a coleção e montar kits maravilhosos. Beijos e até o próximo vídeo.